A arte de São Paulo tiver uma noite divertida e brincante. A arte de São Paulo tiver uma noite divertida e brincante. A arte de São Paulo tiver uma noite divertida e brincante. A arte de São Paulo tiver uma noite divertida e brincante. A arte de São Paulo tiver uma noite divertida e brincante.